O que aconteceu? Ah, céus. Não. Não. As visões que testemunhei. Tanto prazer. Tanta dor. Preciso de mais. O que? Feudor? Como é que você... Mais. Por favor, vá atrás daquela mulher que fez isso com ele. Mais! 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 Não é nenhuma surpresa que Feudor ficou atraído por mim. Mas só dei o que desejou. A alma mesquinha dele foi dilacerada pela agonia e pelo êxtase. Mas a carne é inflexível. Você não vai interferir. Se é uma recompensa que você quer, pegue a adaga no peito dele e me deixe em paz.